Primeira batalha vai ser Viga contra Paco. Dá-te mais confiança se eu ficar aqui. Quantos são na batalha, quantos são na batalha? Bora, 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 vai ser. Começa 4 por 4. 5 entradas, por isso. Bora então. Não tinha água. Nossa. Quem começa, quem começa? Um só pior, duas coisas. Aham, sim, hein? Aham, é ruim. Bora, bora. É dar a vida em cada rola, é dar a vida em cada verso. Isto é roda, Universo. Isto é roda, Universo. É dar a vida em cada rola, é dar a vida em cada verso. Isto é roda, Universo. Isto é roda, Universo. Vai do bolo. Bolo, 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 bolo. 3, 2, 1, 2. Ok. 1, 2, 3, 2, 1. Não vim de barão do corpo para ver meninos do corpo. Aqui não há filmes de ação, muito menos de humor. Para figurinhas de palhaço, coitadinhos do corno Que nem touro é de signo, mas é digno do corno Meu tropa, agora isso está escasso Porque aqui já sabes que o biga faz o amasso E ai meu tropa, eu agora estás a dar a dica para dança A cena é que eu devia dar para pôr-me, mas nunca para o corno manso Dizes que és grande, grande merda, grande merda que és Um paiu que fala rima, ainda tem nikes nos pés Solta, um sorriso, não é branco, tá bejo Porque ainda estás perco-paco, canto depressa Ei, sabes que o biga não falha, é teu meu mano aceita Porque eu estou na batalha a dizer que tens a traça mal feita É teu puto, eu entro no improviso E eu vou logo ali no teu azeite e o deslizo Mano, olha para ti, dá pena a mim Não sei o que é que tu queres, ainda és pedigree Cá graça baixa e eu não sei o que é que eu vi aqui Queres ser um MC igual a ti, eu não vi O mais parecido era apenas no levanta de rir Ei, atrofére na tua cabeça, põe-me em cima da mesa Porque aqui eu vou ganhar na batalha, isso é com certeza E com certeza mano eu ganho Porque aqui eu sou o que pastor e tu és o rebanho Ei, sou o rebanho, eu não sei porquê mas estás é Com uma beca estranha e fumas tem bué Eu não sei porque é que não tens essa fé Falta-te uma roina porque para ti nem tiro o meu boné Ei, mano eu fumo um bué e agora mando o meu fria Sendo é que eu fumei bué e também bebi E ai mano agora isto aqui é o bolo no topo da cereja Porque aqui eu vou-te matar só com o bafo à cerveja Ei, vás matar com um topo aço, já estou à espera disso É do cigarro, já está bem estragado, não sei o que tu queres Mas no entanto sei que não cheira a bom res Ei, então mano eu ataco Porque eu de certeza que se fãs ao meu casaco Só vais encontrar a ganza no teu sol e encontro o tabaco Então meu tropa espera lá que eu vou-te matar no carro Enquanto eu ali a tirar, fumar no bloco e pausar no carro E ai, ok, atentos, barolo para rimas de... Paco Uuuu Barolo para rimas de... Viga Uuuu Paco Uuuu Viga Uuuu Vai pro primeiro round, todo que vai Volta Lemos o dinheiro Volta E esse aqui é o que vai ganhar, ai eu acho que vai ganhar um maior Rrrrra Rrrra Olha só Que alcancem Ah É só um muco? É só um muco né? É só um muco Que alcancem Bora, 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 bora Ei, mata… mata, mata mata Ei, mata, 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 mata Mata! 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 Caralho! Mata! 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 Porque aqui o Bic ataca, ataca, ataca e até são o rei. Então, meu mano, encravei mas para isso eu já caguei para a tua rima. É que se quiseste saber da batalha o Bic é que saiu por cima. Eu, meu mano, aqui não há mistério. Dás tédio quando entras não há remédio. Querem que o pará, mas ainda é só assim o Teddy. Facto é, estás a ver, na ver que agora eu subi na atmosféria. Ei! Para mim és uma nota que alguém arranja féri. Loco, eu agora volto mesmo a estar só a atropelar com o Odácia. Porque tu queres rimar noutro universo e eu estou rimar noutra galáxia. Então, eu puto, já sabes, o Bigabyte matar e pôr-te logo no chão. Tu aqui queres ser planeta, mas és só o Pelotão. Ei! Ei! Eu sou Pelotão, mas eu tenho a noção de mim comando para a tua televisão. Agora, compara, preciso um pouco de orientação. Que eu venho do Norte, venho de Saturno. Quando tu ainda não rimaste no Espírito do Saturno. Ei! Ah, mano! Eu estou na treia que tu atrás dos papéis. Porque tu estás aí em Saturno, mas eu é que estou atrás dos anéis. Ei! 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 Vê se mesmo que és virgem nem mais ao pito. Eu já vi mais gajas com este chavalito. Ei! 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 Tens! 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 Tcham! 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 Atenção! Atenção! Só quero dizer uma coisa. Este evento, que eu viro-no agora, foi feito pelo FOC. Partiu, partiu tudo. Por isso, agora. Matem-se vocês no terceiro. Eu não quero saber. Eu não quero saber. Aí, representar os ouvintes da cultura. ипa Presidente. Agora, vamos? pessoas drinking na vitória Issa, eu não quero saber. Tchamo! Podeeder em oculto. Então, para ver o que euinatoria, Eu vi fazer fogo, não vales nada, desliga o teu jogo Eu só dou no colo, estás a ver que agora eu iniciei o meu protocolo Tu não tens o skill, tu tens uma era nada menos fila Tu queres comparar, mas és marca branca, apenas sou fila Isto aqui no beat é só malícia, eu estou a fazer o meu R.A.P Porque eu estou sempre na street a fugir da polícia E isso é para brincar com o console, eu só brinco com a PSP Eeeeee, coué, 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 coué Mano que é simbilíssimo, que eu não comias chore Mas a verdade é que hoje é a primeira mulher com polícia, sem malícia Quanta sei que eu trouxe para mim é só delícia Tu não fazes nada, tu és chute, o sal de liga Hei, então mano, manda o teu verso que eu vou a cavalo Porque tu vens encher o saco e eu só quero é vazá-lo Por isso é que eu mando o meu avassal E eu estou aqui com este rapper E este beco eu vou calá-lo Vais calar mas nem com 1,80m A gente se chega à frente Eu sou a cor, tu és cinzenta És meramente cimento Porque bate a cabeça e não tens o reconhecimento Eu vou mandar a dica e vai ser só de uma vez Porque eu tenho 1,80m Não vou dar só 1,93m Mas eu nasci em 2001 Porque se tu quiseres arranjar um rapper como eu Não há nenhum Ei, tens 1,93m Todos olham centímias O teu bafo ainda cheira às coceias Vão que deve-te mais português Mas nesta casa é sem mercia Por favor, dai-te embora Que ninguém te quer mais a ver Então, mano, tu cala Te cheiras a azeite Na verdade eu vi o teu bafo Na verdade te cheira a leite Então, mano, agora aceita Porque tu tens boi cara para levar uma chapada Mas também tens cara para levar com beita Ei, mano, ei, ei Nem agarro, nem nem te estrago Boi, eu pus-te o meu cigarro Dizes que o meu bafo é leite O teu é da Aves, é leite magro Então, vou mandar o meu free Meu mando agora, mando aplausos O meu leite não é Mas é só mimosa Meu puto, eu já engasguei Mas foi só mesmo nesta dica Com o corraldo acabei Ok, ok Barulho para batalha Ok, Barulho para rimas de... Viga Barulho para rimas de Paco Viga 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 Barulho para Paco Viga 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 Tchau.